Resolveu lembrar agora que eu te esqueci Cadê aquela pessoa solteira e feliz Olha você correndo até depois que a minha fila eu tô É sério que tá querendo saber aonde é que eu tô Oi, fica tranquila Eu tô mais perto do que você olhina Se quer saber aonde eu tô Eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô Eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô Eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô Eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Foi resolver lembrar agora que eu te esqueci Cadê aquela pessoa solteira e infeliz Olha você correndo atrás depois que a minha filha andou É sério que tá querendo saber aonde é que eu tô Fica tranquila, eu tô mais perto do que você imagina Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí Na sua, deixa baixinho que eu quero saber, ó Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Vai dar pegada Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí Tá batendo na minha porta de novo Tenho certeza que brigou com o outro E veio procurar consolo aqui no meu mojão E assim de corre salteado pra dar detalhe que vai Será que vai me beijar com vontade? Tirar minha roupa dizendo que tá com saudade Depois vai destruir É sempre assim É só você brigar com ele pra lembrar que eu sou seu amor reserva E no final das contas eu que sofro não espera É só você brigar com ele pra lembrar que eu sou seu amor reserva E no final das contas eu que sofro não espera Vai me beijar com vontade Tira minha roupa dizendo que tá com saudade Depois vai destruir É só você brigar com vontade Tira minha roupa dizendo que tá com saudade É sempre assim É só você brigar com ele pra lembrar que eu sou seu amor reserva E no final das contas eu que sofro não espera É só você brigar com vontade Tira minha roupa dizendo que tá com saudade É só você brigar com ele pra lembrar que eu sou seu amor reserva E no final das contas eu que sofro não espera É só você brigar com vontade Tira minha roupa dizendo que tá com saudade É só você brigar com ele pra lembrar que eu sou seu amor reserva E no final das contas eu que sofro não espera Cê tá se jovem, acordeão Cê tá se jovem, acordeão É pra tocar no paredão Sei que você não tá bem Aí sem mim Tá tentando maquiar O nosso fim Mas eu sei que quando a luz se apaga Você chora dentro do seu quarto Porque não é mais meu corpo Que tá aí dormindo do seu lado Então se engana Diz que não gosta de quem você ama Então se engana Mas se a saudade piorar me chama Me esqueça se puder Sei que você não tá bem Aí sem mim Tá tentando maquiar O nosso fim E então se engana Mas a saudade piorar me chama Tá baixinho, vai E então se engana Diz que não gosta de quem você ama E então se engana Mas se a saudade piorar me chama Me esqueça se puder Oh, 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 oh Oh, 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 oh Isso é pegada de vaqueiro Fica assim, ó Imaturidade da sua parte Trata desse jeito quem te ama de verdade Mas só não esquece Que quem pisa Pode levar uma queda Depois que o mundo gira Você tá aí Aparentemente vem Mas eu sei que o que um dia vai Um dia vem O Deus que me morriou Um dia vai esplorquirir A boca que me disse adeus Vai mandar áudio pra voltar O Deus que me morriou Um dia vai esplorquirir A boca que me disse adeus Vai mandar áudio pra voltar Aí sou eu quem vai julgar Imaturidade da sua parte Trata desse jeito quem te ama de verdade Mas só não esquece Que quem pisa Pode levar uma queda Depois que o mundo gira Você tá aí Aparentemente vem Mas eu sei que o que um dia vai Um dia vem O Deus que me bloqueou Um dia vai esplorquirir A boca que me disse adeus Vai mandar áudio pra voltar O Deus que me bloqueou Um dia vai esplorquirir A boca que me disse adeus Vai mandar áudio pra voltar O Deus que me bloqueou Um dia vai esplorquirir Um dia vai esplorquirir A boca que me disse adeus Vai mandar áudio pra voltar O Deus que me bloqueou Um dia vai esplorquirir A boca que me disse adeus Vai mandar áudio pra voltar Aí sou eu quem vai esplorquirir Aí sou eu quem vai odiar Escuta o que eu vou falar Dessa vez vai me escutar Como pôde esquecer do nosso juramento Você me impediu demais Levou toda a minha paz Você me fez acabar o relacionamento E hoje eu tô cheio de saudade Cheio de raiva, cheio de vontade Eu não sei como é que eu pude ter essa coragem De largar por aventura uma família e uma cidade O que eu fiz foi pecado Eu e muita gente saiu machucado Se eu te conheço bem Sua nova vítima tá com você do ar Mais uma neve na sua coleção de otários Que vai cair naquele golpe Que só você quem faz Sua nova vítima tá com você do ar Mais uma neve na sua coleção de otários Que vai cair naquele golpe Que só você quem faz Que é gostoso demais E hoje eu tô cheio de saudade Cheio de raiva, cheio de vontade Eu não sei como é que eu pude ter essa coragem De largar por aventura uma família lastrada O que eu fiz foi pecado Eu e muita gente saiu machucado Se eu te conheço bem Sua nova vítima tá com você do ar Mais uma neve na sua coleção de otários Que vai cair naquele golpe Que só você quem faz Sua nova vítima tá com você do ar Mais uma neve na sua coleção de otários Que vai cair naquele golpe Que só você quem faz Que é gostoso demais Mais uma neve na sua coleção de otários Você tá sentindo a cordeira direto no seu coração É na pegada do gorinho Levanta cedo, fala a puta que eu tô pronto Eu muito conto com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto A humildade e a disciplina do sermão que mãe me deu Eu tenho a senha e o cavalo já tá pronto Em cima da cela eu mostro que mereço meu trabalho Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou colar na vaqueira Segunda-feira com certeza eu vou por cá O pessoal e a galera animada Que gostar de comer água, trai pra já me esperar Olha que eu vou, eu vou colar na vaqueira Segunda-feira com certeza eu vou por cá O pessoal e a galera animada Que gostar de comer água, trai pra já me esperar Mas eu tô perdido nas curvas de uma morena Vou chegar junto pra sentir o seu perfume É minha cena, é a poça da natureza Mulher bonita e a fraqueza dos vaqueiros desse mundo É minha cena, é a poça da natureza Eu tenho a senha e com certeza eu vou dar conta disso Tudo bem, eu vou, eu vou, eu vou colar na vaqueira Segunda-feira com certeza eu vou por cá O pessoal e a galera animada Que gostar de comer água, trai pra já me esperar Olha que eu vou, eu vou, eu vou colar na vaqueira Segunda-feira com certeza eu vou por cá O pessoal e a galera animada Que gostar de comer água, trai pra já me esperar Olha que eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Olha que eu vou, eu vou colar na vaqueira Segunda-feira com certeza eu vou por cá O pessoal e a galera animada Que gosta de comer água, trai pra já me esperar Olha que eu vou, eu vou, eu vou, eu vou colar na vaqueira Segunda-feira com certeza eu vou por cá O pessoal e a galera animada Que gosta de comer água, tá em casa mesmo O pessoal e a galera animada Que gosta de comer água, tá em casa mesmo O pessoal e a galera animada Que gosta de comer água, tá em casa mesmo A dor mais doída foi na despedida Vê-la me deixar Quem ama nunca esquece Mas o tempo passa e faz tudo mudar Quem ama nunca esquece Mas o tempo passa e faz tudo mudar E nunca mais na vida eu vou amar Alguém tanto assim Que brinque com o amor Que não me dê valor Que brinque com o amor Que não me dê valor Que tem a dó de mim Essa é a última vez E o que você me fez O que você me fez O que eu quero ar E o meu coração De boa decisão De boa decisão De nunca mais amar E o meu coração De boa decisão De nunca mais amar A dor mais doída foi na despedida Vê-la me deixar Quem ama nunca esquece Mas o tempo passa e faz tudo mudar E nunca mais na vida Eu vou amar alguém tanto assim Quem ama nunca esquece Mas o tempo passa e faz tudo mudar E nunca mais na vida eu vou amar Alguém tanto assim Que brinque com o amor Que brinque com o amor Que brinque com o amor Que não me dê valor Que tem a dó de mim Essa é a última vez E o que você me fez O que eu quero ar E o meu coração De boa decisão De boa decisão De nunca mais amar Não é bom Que o que eu quero ar E o meu coração De boa decisão E Today E depois Que fez comigo, você deixou o vaqueiro ferido Tô mal, foi um golpe fatal Dediquei totalmente a você Eu fiz de tudo pra te merecer Ninguém te amou como eu te amei Eu descobri que o vaqueiro não chora Pelas batalhas que perdeu Ninguém sempre comemora Agradecendo a Deus Nenhuma lágrima minha você vai ter Tô desatando todos os nossos nós Ainda bem que me livrei de você Pra encontrar alguém melhor Hoje eu vou perder Derruba amor Pra esquecer que eu te amei por dois Pra esquecer que eu te amei por dois Hoje eu vou perder Derruba gado Eu descobri que o vaqueiro não chora Pelas batalhas que perdeu Quando me ligar eu sempre comemora Agradecendo a Deus Nenhuma lágrima minha você vai ter Tô desatando todos os nossos nós Ainda bem que me livrei de você Ainda bem que me livrei de você Pra encontrar alguém melhor Hoje eu vou beber Derruba amor Pra esquecer que eu te amei por dois Pra esquecer que eu te amei por dois Pra esquecer que eu te amei por dois Tchau! 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 Tchau!